Última pergunta. Recurso utilizado no tabular editor para criar scripts de automação utilizando a linguagem C Sharp? E o Advanced Scripts, basicamente, depois da última pergunta, ficou fácil, né? Porque o Advanced Scripts é a telinha do tabular que você cria, né? Os scripts que você quer utilizando a linguagem C Sharp. E o Custom Actions é o Advanced Scripts que você criou e você salvou ele ali, armazenou ele dentro do seu disco para ficar mais fácil, né? Para ficar como se fosse um atalho. Mas a resposta é o Advanced Scripts. E vamos ver quem ganhou o nosso quiz.